Olá, meus amigos, meu nome é Marcelo Pichardo da Silveira. Essa já é a nossa terceira resenha de nossa coluna no Emporio do Direito. E hoje comentamos a interessante obra chamada Processo e Ideologia do Ovidio Araújo Baptista da Silva. Desde já saliento que, para quem está acostumado com o Ovidio do Guimata, lidar com o processo e ideologia, a obra Processo e Ideologia do Ovidio, pode ser um pouco frustrante. Pelo menos para mim foi esse o caso. Ele é muito bom, o Ovidio é sensacional, é um jurista que conhece muito direito romano e direito medieval. Me arrisco a dizer que foi um dos poucos processualistas brasileiros que souberam construir uma legítima historiografia processual. Isso é importante asseverar. Mas por que o livro pode soar uma decepção para alguns leitores e leitores do meu perfil? Por que a obra se chama Processo e Ideologia? Logo no primeiro capítulo ele explica o conceito de ideologia que ele busca neste livro. E ele vai lá em Francis Bacon, naquela questão dos ídolos, ídolo de Francis Bacon. E aí ele parte daí e faz um recorte histórico gigantesco dos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX até XX. E aí ele pinça autores ditos racionais ou iluministas, Hobbes, Locke, Montesquieu, autores contratualistas também, depois da Revolução Francesa. E aí ele mostra como isso descambou, supostamente, no processo civil. O recorte dele é tão grande que ele fala também das reformas religiosas, de calvinismo, da nova ética protestante, de como isso influencia o capitalismo. E aí ele fala, olha, então o processo civil, com base em tudo isso que eu narrei para vocês, ficou com o paradigma do que ele chama de plenariedade. E isso teria tornado o processo civil, não vou usar a palavra lento, mas a obsessão racionalista e iluminista chega no processo de modo a influenciar a sua dogmática, o seu ensino. Ele até sugere uma interessante separação de prática e teoria na academia, como se fosse uma vergonha estudar casos. A gente até percebe, de certo modo, o acerto dessa crítica do Ovidio. Mas por que é uma decepção? Porque tudo que soa racional, lógico, tudo que tem caráter quase que algébrico, tudo que vem de Savigny, tudo, sabe, desse porte metodológico, é como que... Eu não vou usar também a palavra debochado, mas é como que o Ovidio desprezasse essas construções gigantescas, de uma história muito grande, e aí ele simplesmente concluísse, olha, por indução, né? O processo civil hoje é assim porque é por tudo isso que eu narrei para vocês neste livro. As minhas críticas sofreram um aparar de arestas um tanto interessante do querido amigo Adriano Soares da Costa. Aliás, o próximo livro a ser resenhado é do Adriano, A Teoria da Incidência da Norma Jurídica, publicada na Malheiros. Eu acho que eu tenho aqui a segunda edição e é uma crítica que ele faz ali ao realismo linguístico de Paulo de Barros Carvalho. Mas voltando à nossa resenha, e aí eu peço ao leitor que abra o link e veja as ponderações do Adriano, Mas o livro também, do Ovidio, tem, eu diria que tem uma... É como se fosse um narrar melancólico de alguém frustrado. O Ovidio demonstra claramente isso na sua obra. Tem até um trecho interessante que ele cita um convite que ele teria negado para debater a diferença entre tutela antecipada e tutela cautelar. O pano de fundo do livro é tentar demonstrar que o paradigma racionalista teria esvaziado ao extremo os feixes eficaciais executivos e mandamentais do processo jurisdicional, do processo de conhecimento e também do processo cautelar. Eu diria que a vida acadêmica, ou melhor, a vida processual do Ovidio, foi a de alertar a importância do processo cautelar. Isso é bem visível em alguns textos pontuais de sua vida, na própria obra agora resenhada, Processo e Ideologia, e também no terceiro volume do seu curso, publicada naquela editora gaúcha, Sérgio Antônio Fabris, editor. É uma obra fantástica, sempre livrinhos verdinhos, são só livros excelentes, dentre eles os de Ovidio Araújo Baptista da Silva. E é bem interessante, eu nunca tinha pensado nesse lado, já sabia que Ovidio fazia isso, mas lendo o vídeo eu percebi qual era o recado que ele queria dar. E em determinados trechos da obra eu sentia até uma irritação, é como se ele tivesse algo guardado dentro dele e que ele quisesse despejar numa obra para bater mesmo. Ele é um tanto ácido e até debochado em alguns pontos. Mas há certas contradições. Ele critica, como eu falei, toda a pauta metodológica racional, de viés matemático, ou lógico-algébrico, mas elogia Pontes de Miranda, diz que ninguém leu Pontes de Miranda, o que é até verdade, os pontianos invocam sempre isso, né? Não, pô, ninguém leu Pontes de Miranda, e é preciso ler Pontes de Miranda, ele foi fundamental no processo civil, eu sei disso. Mas quando o Ovidio, por um lado, critica a pauta lógica racional, por outro ele se esquece que o próprio Pontes de Miranda tem viés profundamente analítico, profundamente racional. Basta ver, eu citaria aqui, aquela obra, Sistema da Ciência Positiva do Direito, em quatro volumes na segunda edição. Eu citei a primeira, que é de 1922, que, salvo o melhor juiz, tinha só dois volumes. E ali ele diz expressamente que, na verdade, o direito seria uma ciência do ser, Tsaiin, que sequer poderia usar método dedutivo, teria que fazer indução de fatos da sociedade. É como se o direito fosse uma sociologia especializada. O próprio Pontes de Miranda falava isso. Então, é uma contradição. Além disso, o Ovidio pegou uma tese de jurisdição, mais precisamente a do que o venda, que seria aquela de dizer a vontade concreta da lei, né? É famosa essa menção que o vendiana, de jurisdição. E aí, com base nessa premissa de dizer a vontade concreta da lei, que, diga-se a verdade, é bastante repetida nos nossos cursos de direito, mas, com base só nessa teoria de jurisdição, ele expande para querer mostrar o seu ponto de vista. É como se todo mundo defendesse que a função da jurisdição é a de declarar a vontade concreta da lei, o que não é verdade. Nós temos várias teorias de jurisdição, e eu cito no meu texto, por exemplo, a de Hans Kelsen, que nada tem a ver com a proposta de que o venda. Até numa visão didática, costuma-se afirmar que que o venda foi um teórico dualista da jurisdição, e, portanto, constitutivo, e Kelsen foi um teórico unitário, e, portanto, declaratório. Ou melhor, o contrário. O que o venda foi dualista, declaratório, e Kelsen foi unitário, constitutivo. Só se eu estiver muito equivocado, mas eu devo ter invertido alguma coisa aqui, mas não tem problema. O que eu quero dizer é que o Ovidio pegou uma teoria de jurisdição, um recorte histórico gigantesco de vários séculos, e, com base nisso, ele simplesmente expande a ideia para a tese que ele defende. Agora, não deixa de ser interessante tudo o que ele fala sobre tutela cautelar. Aí, o vídeo aqui, eu sempre tento dizer isso, né? O vídeo aqui é só um bate-papo rápido, uma conversa rápida sobre a obra analisada. A resenha é mais completa, e acho até que vai ser difícil fazer uma resenha tão longa quanto essa que eu fiz. Eu achei que teria sido a de Miguel Reale, que foi a nossa primeira resenha, a de estreia, mas não, foi a do Ovidio. No PDF deu 19 páginas, no Empório do Direito deve ter ficado gigantesco. Passamos de 60 notas de rodapé. E é isso, eu peço desculpas, eu acabei cometendo uma divergência aqui, um equívoco, quando eu falei de Kelsen, que eu venda, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos teorias demais de jurisdição e pensadores demais no ocidente. Não dá para pegar todo mundo, colocar num saco só e falar ah, o processo civil é assim por conta disso, está todo mundo errado. E é isso que eu senti no Ovidio. Por isso que eu senti nesse livro uma espécie de... um lamentar profundo de Ovidio. E diga-se a verdade, devemos muito a ele, e eu faria aqui uma analogia até quase que perigosa. O Ovidio é como se fosse o Lima Barreto do processo civil brasileiro, né? Depois de sua morte é que muitos foram se atentar à grandeza de sua obra, à importância de sua obra. Essa foi a nossa terceira resenha. Semana que vem comentamos o livro, eu tenho até ele aqui, do Adriano Soares da Costa, este aqui. Teoria da Incidência da Norma Jurídica, Críticas ao Realismo Linguístico de Paulo de Barros Carvalho. Esse livro é fantástico, eu já estou na metade dele, já estou escrevendo a resenha dele, tenho alguns diálogos interessantes, já conversei até com o Adriano sobre esse livro, que é, na minha visão, um dos poucos que pode ser chamado de jurista. O Adriano é um jurista, com J maiúsculo. O Adriano é um grande jurista, e a nossa próxima resenha tentará provar a importância do Adriano entre nós. E é bom que se faça isso enquanto ele está aqui, né? Porque talvez o esquecimento que recaiu sobre o vídeo tenha tornado esse processuarista gaúcho um pouco triste. E é isso que eu senti em Processo e Ideologia. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Até mais, pessoal. Tchau.